E aí, ele dormiu? Parece, a Roseli ficou lá com ele pra mim. Bom, então aproveita a paz e relaxa um pouquinho. Ai, tô morta. Levei o Dudu pra praia de manhã, depois pra vaciada e tarde. Eu caio dura e ele não. Claro, ele vai no carrinho, no maior conforto. Vamos subir um pouquinho e eu faço um chá pra gente. Oba, um chá eu quero. Eu sempre abusando de você. Duvido que você encontre a caixinha de chá porque a minha cozinha tá de pernas pro ar. Ah, eu dou um jeitinho. Qualquer coisa eu pego lá em casa. Ai, Joyce, você é uma amigona mesmo. Espero que quando seu baby nascer eu possa te ajudar bastante. Dudu vai ficar com ciúme, hein? Ó, se for menino a gente bota os dois pra serem amigões, tipo a Marta e a Helena. E se for menino a gente já trata do casamento. Gozado, né? A gente não consegue imaginar um homem e uma mulher sendo amigos de verdade. Preconceito isso. É, você tem razão. Mas é que eu fico pensando no meu caso com o Bruno. Eu tinha certeza que era só amizade, Lu. Pelo menos da minha parte. Mas depois daquele beijo... Ai, meu Deus, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de mais nada, Lu. Minha cabeça tá que é um nó só. Não pode uma coisa dessas, Lu? Eu balancei com o beijo do Bruno. Ai, eu não esperava. Ih, Joyce, essas coisas são complicadas. Se eu tivesse certeza que eu não gosto mais do Caio... Você não consegue esquecer o Caio? Não. Olha, naquele dia no restaurante, quando ele tremeu todo na frente da dona Silvana, eu pensei pra mim, pronto, agora acabou, eu vou tirar esse cara da minha cabeça. Não é possível que eu continue gostando de um cara assim, fraco, covarde. Não adianta. Nas as horas o racional não tem lugar. Dois dias depois, tava eu pensando no Caio. Lembrando dos momentos bons que a gente teve. Não pra esses casos, devia ter lavagem cerebral, você não acha? Mas ao mesmo tempo, você pensa no Bruno. Penso. Ai, penso. Penso morro de saudade, Lu. Eu queria que ele estivesse aqui comigo. Morro de medo dele encontrar logo um curso pra fazer e resolver ficar de uma vez por lá. De ele encontrar também alguém interessante. uma menina bonita, inteligente, e que não esteja grávida como eu. É, é possível, Joyce. Ai, mas sei lá, o Bruno é um cara tão sério, e tá tão apaixonado. Duvido. Mas eu não quero me iludir, não, Lu. Eu não tenho direito de esperar nada do Bruno. Ai, só que o beijo dele não me sai da cabeça. Será que é possível a gente gostar de duas pessoas, assim, ao mesmo tempo, de uma maneira tão diferente? Sei lá, o ser humano é tão complicado. Acho que pra essas coisas não tem regra. De repente, uma pessoa preenche umas necessidades da gente, uma outra preenche outras. E aí a gente balança mesmo. Melhor é a gente examinar os sentimentos e não ficar fingindo que eles não existem. Um dia você vai conseguir definir isso tudo. É até bom o Bruno estar longe mesmo. Assim você tem tempo pra se entender melhor. Então, vocês gostaram da minha tática? Eu não dei a mínima bola pro cara. Eu acho que você está sendo muito inteligente. Com certeza ele achava que você ia cair de boca em cima dele. Imagina, ele não ia ficar nem dez minutos. Exatamente. Pois eu quero que o Carlos seja a última pessoa a sair dessa festa hoje. Sabe o que eu jurava que você estava meio altinha? Tomara que o Carlos também pense assim, né? Paulinha, Paulinha, o que você está tramando? Passou uma ideazinha aqui pela minha cabeça, gente. Que se dê certo, eu conto pra vocês depois. Ajuda aí, Mendonça. Vai pelo menos chugando a louça. Não, não, Chica. É melhor deixar escorrer bem primeiro, entendeu? A louça da Dona Suley que é tão bonita que dá até medo de pegar. Coisa fina, menina. Olha, eu só espero que essa louça aqui, esse aparelho, eles não tenham o que vender. Chará, a coisa lá dentro tá fervendo, hein? Oxe, como esse povo come, hein? Lembra o tempo, sabe? O tempo de fartura aqui nessa casa. É, mas a Paulinha, a Paulinha caprichou, beza a Deus. Ô, Mendonça, vai lá naquela cabeta, pega um pano seco. Deixa de ser preguiçoso, menino. Calma, Chica, calma. O doutor Carlos tá aí, você viu? Claro, claro que está. Ela adora a Dona Suley que o doutor Romulo. Parece até filho. E eu bem que vi lhe dando umas olhadinhas lá pra Paula. Só podia olhar, senão ela é cega, né? Porque a Paulinha está linda, parece uma artista. Será que eles voltam, hein? Ai, olha, eu só torço pra eles voltarem por causa da Dona Suley que eu sei que faz o maior gosto, né? Ó, eu torço mesmo é pela Paulinha. Bonita, inteligente, um coração de ouro. Olha, essa menina tem tudo, mas tudo pra fazer um homem feliz. É, tudo isso e um gênio de cão junto, né? Mas existe alguém perfeito? Chama a Elisete pra ajudar você. Não, Carlos, eu dei folga pra Ana e pra Elisete, eu tô sozinha. Você vai ficar bem sozinha? Eu vou ficar ótima. Aliás, olha, Carlos, você pode ir embora, vai pra sua casa. Eu vou pro meu quarto, eu mesma. Opa. Tá melhor? Carlos, você me bota na cama. Eu acho que eu tô pior do que eu imaginava, sabe? Mas nada grave, se amanhã eu já tô boa de novo. Tá bom, tá bom, eu levo você. Tá bom. Deita aqui. Você vai se sentir melhor. Obrigada, Carlos, você foi um anjo. Passou a bebedeira, Paula. Ah, você é de conví, Carlos, que é um beijo desse escuro qualquer filhaquinho, né? Mas eu tô tão zonza, sabia? Sabia que eu tô muito zonza, eu acho até que eu tô mais zonza do que eu tava. Você não tá nem um pouco zonzinho? Paula, não vai adiantar nada, já passamos por isso. Só vai nos machucar outra vez? Ah, mas quem diz que eu me importo de sair mais machucada? Quando machuca menos, também dói. E o que que eu ganho com isso? Nada. Então eu prefiro que seja assim, que doa, que machuque. Mas que me dê prazer. Nós não somos crianças. Por isso mesmo. Só estamos alimentando falsas esperanças. Você, principalmente, que se agarra em abraços e beijos pra pensar que tá salvando o nosso casamento. Não tá, não. Você que tá enganado, meu amor. Você sabia que recentemente saiu uma pesquisa sobre casais que se reencontram logo depois da separação. Invenção sua. Você adora se enganar. Verdade. Sabe o que diz essa pesquisa? Que de cada cinco casais que se separam depois se reencontram, pelo menos dois voltam a viver juntos, reatam e são ainda mais felizes do que eram antes da separação. É científico. Certamente uma pesquisa encomendada por você. Carlos. Você vai ter coragem de rejeitar a sua mulherzinha, ou melhor. A sua ex-mulherzinha. As coisas não podem ser assim, Paula, como você quer. Por que não? Porque nós dois não somos dois animais. Ou porque nós dois não somos apenas dois animais. Eu sei que existe o instinto, o desejo. Mas existe também a consciência. E a minha consciência é que eu devolvi agora. Carlos. Faz o seguinte. Pega a sua consciência, meu amor. E manda ela tomar um sorvetinho. Ou melhor, você chega pra ela e fala assim, Shhh. Shhh. Quieta. Quietinha. Eu não tô fazendo nada demais. Afinal, ela ainda é minha mulher. A minha mãe costumava dizer que o melhor momento, dois melhores realmente momentos de uma festa são antes e depois. Eu pensei que não fosse acabar mais, viu? Rosário, eu conheço um ditado que diz também assim, que o melhor da festa é esperar por ela. Vocês são muito desanimados. Nossa, a festa tava maravilhosa. Olha, eu me diverti a dessa, pai. Claro. Você bebe, canta todas as mulheres da festa e acha isso divertido. Só não sou mal-humorado, meu amorzinho. Só isso. Você não é mal-humorado com os outros, porque comigo é. 24 horas por dia, o tempo inteiro. Para! Parou! Pra cama, já! Já. Os dois. O que é isso? Briga de marido e mulher, principalmente por ciúmes, a gente resolve a sós num combate travado entre quatro paredes. Brigado. Eu tô com sono, tá? Eu vou dormir. Ha, ha. É a melhor coisa que você pode fazer. Não, a melhor não. A única. Porque é dormir é com ele mesmo. Deita e dorme que é uma maravilha. Agora, engravidar assim fica um pouquinho difícil. Vocês acham? Não, não, para. Parou, Mariana. Coisa mais feia. O que é isso? Esse tipo de conversa? A gente tem que ter mais reservada a mente. Se vocês acham que vocês dois não estão mais funcionando, vocês têm que conversar sobre isso para descobrir o que está acontecendo. Paula, por que você acha que a finalidade de se separar de uma mulher é sempre para se juntar uma a outra? Normalmente é assim. Posso estar me separando para ficar sozinho, sem compromisso. à espera de que apareça alguém ou simplesmente não apareça. Aliás, do jeito que eu ando acho que eu vou preferir ficar sozinho mesmo. Vocês são muito complicadas. Vocês quem? Eu, a Helena e quem mais? Todas as mulheres do mundo. Complicadas. Suas amigas, por exemplo. Mariana, sua cunhada. Sheila também. Complicadas. eu pensei que a Helena fosse diferente. Não é uma adolescente, uma mulher madura, uma filha de 18 anos. Quase a avó. Sofrida, vivida, já tendo a experiência de um primeiro casamento. Tendo vivido, portanto, com um homem durante alguns anos. Sabendo o que é, afinal, uma vida a dois. Não sabe. E aí, sem mais nem menos, acabou a nossa relação. Como se nossa relação fosse um namoro de matinê de domingo. Eu desisto de entender. Vem cá, Carlos. Olha pra mim. O que você quer, Paula? Não dá pra adivinhar? É. Você, pelo menos, eu acho que eu o conheço. Eu sei quem é. Você tá me achando fácil? Não, não. Mas é menos enigmática. Diz logo o que quer. A que veio e pra que veio. É direta, reconhecível, palpável. Não é uma mulher charada, mulher bula, mulher código, mulher bomba que a gente tem que saber como é que desmonta pra não explodir na nossa cara. Poxa, eu tô cansada disso tudo. Sabe qual o seu problema? Você tá procurando a mulher ideal, mas, na verdade, você já encontrou. Uma mulher ideal que me atormenta, que me persegue, que me aterroriza, me tira a paz no local de trabalho. Não, Paula, não. Você não é a minha mulher ideal, não. Eu preciso acreditar que a mulher ideal me faça feliz. você não me fez feliz. Mas você não me deu tempo, Carlos. Aliás, no nosso primeiro dia de casamento, eu tô melhor. No próprio dia do casamento, você já chegou todo aflito, todo ansioso, já querendo cair fora. Como quem, assim, de repente descobre que vai cometer o maior de todos os enganos? talvez por ter percebido já no casamento que era efetivamente um engano. A gente perde muito tempo pesquisando, querendo descobrir as verdadeiras causas do amor. talvez não haja nenhum. Pra amar, não é necessário conhecer. É uma questão de entrega, pura e simplesmente. O que você achou da minha teoria com a minha grife? A crueldade de que se é capaz Deixar pra trás os corações partidos Contra as armas do ciúme tão mortais A submissão às vezes é um abrigo Saber amar Saber deixar alguém te amar Saber amar Saber deixar alguém te amar Saber amar Saber deixar alguém te amar A quem não veja a onda onde ela está E nada contra o rio Todas as formas de se controlar alguém Só trazem um amor vazio Saber amar Saber deixar alguém te amar Saber amar Alô Desculpe Quer falar com quem queridinha? É do apartamento doutor Carlos Moretti? É sim Quem é que está falando? Paula Moretti Mulher dele Por quê? O que é que você quer? O que é que você quer? Marta, Marta, o que é que aconteceu? Marta, o que é que aconteceu? Marta, Marta, o que é que aconteceu? Marta, Marta, olha pra mim, fala comigo Eu vi, Val, eu vi Eu tô mutilada pra sempre Marta, se levanta Não faz isso não, minha querida Se levanta Não faz isso com você não Marta, se levanta Pela Ritinha, pelo Xavier Minha querida, por favor Se controla Pelo amor de Deus Ai, nunca mais vai ser igual, Val Nunca mais Eu acabei, eu acabei pra mim Pro Xavier Acabei pra Ritinha Não é verdade, Marta Não é verdade Por quê, Val? Por quê? Por quê comigo? Eu nunca fiz mal a ninguém Eu nunca fiz mal a ninguém Meu Deus, Val Mãe, sabe o que eu tava pensando? De marcar aquela consulta com o Daniel na semana que vem Mãe, o que que houve, mãe? Tá sentindo alguma coisa? Mãe? Foi ela que atendeu, Jorge Ela quem, mãe? A mulher dele A Paula Lá no apartamento dele Ai, meu Deus Você ligou Pra pedir desculpas Você mesmo me falou pra ligar Joyce, ela falou claramente É a mulher dele Paula Moretti Senta, mãe Senta, ligar Calma, mãe Senta Senta aqui Precisa pegar um copo d'água pra você, mãe Não, não precisa Que isso Ai, que sensação ruim Gente, mas eu já tinha que estar esperando isso Mãe, deixa eu pegar um copo d'água pra você, por favor Ai Eu me senti Eu me senti Mutilada 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 Minha querida, você não pode ficar assim Isso prejudica a sua recuperação Eu não tenho mais recuperação, Val Eu vi Eu vi Falta um pedaço de mim Tem jeito sim, Marta Tem jeito sim Você sabe que tem O próprio médico falou Eu não pensei Mesmo imaginando a pior coisa do mundo Eu não pensei Não pensei que fosse tão horrível Eu fiquei com nojo de mim Com pena Eu com nojo de mim Você já vai embora? Vou Deita aqui, deita, Carlos A gente fecha as cortinas e faz de conta que o dia ainda não amanheceu Paula, por favor Você me acha insaciável? Persistente Persistentemente insaciável? Olha, você tem que se arrumar Ligar pro seu apartamento, avisar que tá tudo bem Ai, Carlos Você sempre me tratando como uma criança, né? Lembra como a gente se abrigou tanto por causa disso? Olha, meu maior erro Foi tratar você muito bem Cheguei a essa conclusão Como é que fala mesmo no cinema? Luzes, câmara, ação Joice, você apostou alguma coisa com alguém? Com a Sheila Um jantar Bom, pelo menos se você perder Você vai jantar muito bem Em compensação, se ganhar Pobre Sheila E agora Vamos lá Começamos E aí, Daniel? Já dá pra ver? É menino ou menina? Calma, Joice Daniel mal começou o exame? Você pensa que isso aqui é fácil, garota? Minha intuição é mil vezes melhor do que essa máquina É uma menina, eu te garanto Intuição versus tecnologia Tchan, 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 tchan Façam suas apostas, senhores Eu aposto que é um garotão Garotona Quem sabe um casal de gemes? Nem brinca, Daniel Era só o que faltava Eu ia achar lindo É, mas esse risco você não corre, não É um feto só mesmo E muito bem desenvolvido, por sinal Ai, que aflição Não dá pra ver direito Eu acho que eu tô vendo Olha só, Joice Não é ele ali, Daniel? É ele mesmo Na cruzinha, ó Aí, ó A cruzinha ali Deve estar com uns 25 centímetros Ai, tudo isso Há dois meses atrás Ele era tão pequenininho É que essa é a grande fase do crescimento De aqui até ele nascer Ele só vai duplicar de tamanho Agora o peso não O peso deve quintuplicar até lá Mas, Daniel Como é que você vai saber Se é menino ou menina Se não dá nem pra ver direito? Como não dá pra ver? Tá ele lá, ó O garotão todinho ali Quer dizer, então, que é menino? É onda dele, mãe Onda do Daniel É menino mesmo? Cadê a tua certeza toda, Joyce? Tá escrito no seu rosto Pode falar que eu aguento Pode falar que eu aguento Pois é O importante é que o feto Tá se desenvolvendo muito bem Tá Já entendi, Daniel É menino, né? Essa coisa de intuição Às vezes falha, Joyce A natureza gosta de aprontar surpresas com a gente É A gente fica achando que tem superpoderes Só porque é mãe Às vezes isso acontece mesmo Eu vivo falando isso pra ela Tudo bem Eu vou ter um menino E eu vou ser muito feliz Pronto Quem é que disse pra você Que você vai ter um menino? Ué, você Você ouviu afirmar isso, Helena? Bom Ué, você disse que a intuição da gente Às vezes falha E às vezes falha mesmo É, mas nesse caso, não Você vai ser mãe de uma linda e forte menina Você vai ter uma filha, Joyce Joyce Que maravilha, filha Você vai ter uma menina Uma menina, Joyce? É verdade? Verdade, verdadeiramente verdadeira Você vai ter uma menina Não tem dúvida nenhuma Eu vou ser mãe de uma linda Mãe Me abraça, mãe Me abraça, mãe Me abraça Não tem outro jeito, Caio Você vai ter que refazer tudo Os dados que você me passou Estavam totalmente defasados É, eu sei Deu uma mancada Não, pior que a Silvana Tá querendo esse relatório pra hoje Já ligou o pedido É, eu tô sabendo Eu vou enfiar a cara agora Quando ela chegar aqui Vai estar tudo pronto Se eu não estivesse tão atolada Eu te dava uma mãozinha Não, não Pode deixar que eu me vire E olha, bico calado, tá bom? Eu não quero que a dona Silvana perceba Que eu cometi um erro idiota desses Não sei onde é que eu ando Com a minha cabeça E aí, Caio Todo mundo comete um errinho De vez em quando E a Silvana é tão compreensiva Não, vocês podem errar Eu não Minha responsabilidade aqui dentro É diferente da de vocês A dona Silvana tem que poder Confiar em mim De olhos fechados É duro ser chefe? Não é, Caio? Então, boa sorte A gente vai passear, dona Olga? Não precisa ficar toda espivitada, não Nós vamos à casa da dona Silvana Vamos almoçar lá E você vai junto Fala com a Nazaré Que ela não precisa se preocupar Com o meu almoço Sim, senhora E fala também lá com o Hernani Que é pra ele ficar de prontidão Porque eu gosto de sair Com bastante antecedência A gente sai em cima da hora Depois pega a saída De um colégio desses aí E olha O trânsito aí é um inferno Faz tanto tempo Que a senhora não sai de casa Né, dona Olga? A gente bem que podia aproveitar E fazer uma visitinha Pra Bianca Lá no shopping depois Ô, menina Toma jeito, menina Uma pessoa da minha idade Faz uma coisa de cada vez A Dalva tá comigo Há quase 30 anos Ela me ajudou A criar a Vandinha E depois que o menino dela nasceu Ela criou o Caio Lá na nossa casa de Terezópolis Sabe que ele agora Tá trabalhando conosco Na agência lá do shopping? É, a Bianca me falou Aliás, ela disse Que ele é muito trabalhador, viu? O nome pomposo O nome de De imperador romano Pena que ela tenha feito O que fez com a Joyce, né? Mas também esses meninos de hoje Fazem coisas que a gente nem acredita O que que ele fez com a Joyce, Olga? O que que você está falando? Ué, você não engravidou a menina E deu fora? Logo a Joyce Uma menina tão Tão boazinha Tão Tão agradável Condenada a mãe solteira Coitada E depois não é só isso Vai ser um Mais um filho sem pai Não é? É revoltante, né? Mas o que se há de fazer? Nem se pode dizer Que o Caio tenha cometido Uma barbaridade dessas Por ser filho de gente humilde Ou por ser Ignorante, não? Tem tanto filho de papai aí Que faz a mesma coisa E é pior ainda Porque é acobertado pela família É É verdade A Bianca gosta muito Da Joyce Sabe? São muito amiguinhas Ela é uma menina transparente Sabe? Uma menina cheia de vida Eu conheci outro dia Achei muito simpática Segundo a Bianca A Joyce já sofreu muito Por causa desse rapaz Que pena Tão novinha Já apanhando tanto da vida Não sei se ficou do gorro da senhora Dona Silvana A senhora não desculpa alguma coisa, tá? Obrigada, Cátia Ah, eu trouxe o remédio da senhora Dona Olga Pra tomar depois do café Tá vendo? Eu não disse que ela não ia esquecer do remédio Ah, mas se eu não me lembrar A senhora não toma nunca A senhora quer com açúcar Ou com adoçante, Dona Silvana? Ah, adoçante Cinco gotinhas, por favor Mas não, não, não sirva agora Eu, eu vou dar um pulinho lá dentro Um instantinho Ah, me dá uma licencinha, né, Olga? Ah, mas vai tomando o seu café Que é pra não esfigar, viu? Ah, sim Deus Deus, não é possível O Caio Não é possível Eu saberia Não é possível O Caio não faria uma coisa dessas A Olga deve estar enganada Eu estou sofrendo à toa Tchau 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 Caio As meninas estão se despedindo Desculpe Tchau, Bianca Tchau, Caio Tchau, Joyce Foi bom te ver Tchau, Caio Tchau 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 Não, não tive a intenção Dona Silvana Com a Joyce, principalmente Você nem olhou pra ela Não deu dois dedos de prosa com ela Você não disse que Jesus venceu antes É, é verdade Parecia que você estava desejando Que o chão te engolisse O que aconteceu com você? É É que eu e a Joyce Bom, nós namoramos durante muito tempo Depois brigamos e terminamos E faz muito tempo que eu não encontro com a Joyce De repente eu fiquei sem graça de encontrá-la aqui Não sabia o que dizer Ah Eu sabia Tinha alguma coisa estranha Que situação, hein, seu Caio? Pois é E eu sou tímido nessas horas Pois olha Eu achei a Joyce Um amor de menina Bonita Simpática Uma carinha ótima Ela está querendo dizer Que você não devia ter deixado ela Escapar de você Se eu tivesse sabido disso antes Eu tinha dado uma cutucadinha De leve Você se forma um casal Bem bonitinho, sabia? Obrigada Mas agora eu só quero pensar Nos meus estudos e no meu trabalho Eu não estou falando em compromisso sério Mas um amorinho assim Com uma menina de boa formação É uma coisa normal E até saudável E a verdade é que um homem não deve ficar só Aliás, isso não é novidade nenhuma Está na Bíblia Ora, ora Esse meu afilhado em certas coisas Parece uma criança grande Deus Deus